E hoje nós temos aí, né? Mais um anime aí, né? Mais um anime especial daquele estúdio maravilhoso que todo mundo gosta. Todo mundo não, né? Porque todo mundo também, né? Não. Todo mundo é muita gente. Ah, todo mundo é muita gente. A maioria das pessoas gostam, né? Pelo menos. Eu acho, né? É foda, né? É foda. Saudações, meus guerreiros e minhas guerreiras! E aí, como é que vocês estão? Tudo susta? Tudo bem? Tudo daquela energia positiva pra cima, querendo vencer? Então é isso aí. Então tá ótimo. Se tiver assim, tá bom. Se não tiver, vamos levantando, vamos agitando, vamos acordando. Vamos lá! Pá! 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 Uau! Uau! É uma coisa louca, é uma coisa louca. Hoje nós temos mais um filme maravilhoso do estúdio Ghibli. Filme baseado em uma lenda muito conhecida do Japão. Que inclusive o anime Naruto, sim, Naruto Shippuden, pra ser mais preciso, utilizou. E que se você viu meu vídeo de Naruto, porque lá eu falo que eu ia... Lá eu falo assim, que eu ia fazer um vídeo falando da princesa Kaguya. E é esse vídeo mesmo. Então se você não viu Minasasasas de Naruto e Naruto Shippuden, veja lá agora. E agora a gente vai falar da Kaguya, né? Kaguya é uma wikune, é um wikune. O conto do cortador de bambu. Então eu sou o Nash, e você está no Nash Academy. Um cortador de bambu encontra uma menina dentro de um brilhante talo de bambu. Acreditando que ela seja uma presença divina, ele a leva para casa. Então ele e sua esposa Ona decidem criá-la como sua própria filha, e a chamam de princesa. A menina cresce rapidamente, de forma bem diferente. O começo é assim, meio lento. Mas depois que a garota cresce, seus pais ficam preocupados. Isso é lugar de uma princesa morar? Será que isso é o melhor pra ela? Nós queremos que ela seja feliz. Então, após eles encontrarem muito ouro em outro bambu, eles saem do interior e vão para a capital da cidade, e aí os problemas começam. O anime parece ter um enredo simples, só que ele é baseado numa história muito conhecida no Japão. Porém, o conflito aqui será da garota com seus pais. Quem é você? E quem é que os outros querem que você seja? São perguntas importantes, que irão rodear o enredo. O enredo é muito interessante porque esses conflitos podem acontecer com qualquer pessoa, talvez até contigo que está me ouvindo agora. Então, além de pegar a história como base, a história japonesa muito famosa, que é do cortador de bambu, ele ainda traz isso para conflitos pessoais das personagens, e ainda que cabem para qualquer pessoa. Sinceramente, é muito interessante o conflito dos personagens, e que dá para você levar, sim, para a sua vida o que acontece nesse anime. A nascida do bambu, ela é a garotinha que do nada nasce de um bambu. Iona e Okina, que são um casal de velhos lá, que estavam no interior, acabam cuidando dela. Essa garota, ela tem conflitos de personalidade dela mesma ao crescer. O que é imposto a ela, e o que ela acredita, são coisas diferentes. E isso é bem interessante para os personagens que mudam muito e transformam-se durante o anime. Existem mais personagens, mas eu não falarei aqui por causa do spoiler, porém, apesar de simples, os personagens possuem sua própria originalidade, e o melhor de tudo, transformações no decorrer do filme. Bom, gente, a magnífica técnica de animação desse filme foi feita por técnicas convencionais. Convencionais. Tudo foi pintado e desenhado no papel, e depois eles passaram para computadores. Olha que loucura e que trabalheira, né? Porque não é uma coisa muito fácil de fazer, não é mesmo? A animação e a direção de arte é tão bonita, mas tão bonita, que tem vezes que você para e olha para o anime, tem vezes que eles mostram os ambientes em que o anime está, você fica assim, maravilhado, parecendo que é um quadro, parece que você está vendo um quadro, parece que você está vendo uma pintura, uma obra de arte, é uma coisa assim, nossa, fenomenal. Sério, fenomenal. E também no estilo que a história é contada, os traços vão mudando, às vezes os traços ficam mais agressivos, mais imprecisos em certas partes do anime, de mais agitação ou de mais agressividade. Em outras partes mais suaves, mais calmas, o traço muda, o traço fica mais leve e mais suave também. Isso é uma coisa sensacional, gente. Nossa, até é piada, ó. Ó, piei. Nossa. Esse filme, gente, ele demorou cinco fucking anos para ficar completo. Cinco anos. Vocês têm noção disso, gente? Cinco anos. Não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. Então, é isso aí sobre a qualidade de animação, gente. É maravilhosa. Sem palavras. Bom, nós podemos ver no filme Críticas sobre o patriarcalismo em que o homem é colocado como dominador na organização social. Mas isso só vendo o anime para entender, eu não vou dar spoilers. Mas trazendo um pouco desse tema para a atualidade, é interessante notar que o comportamento rebelde da princesa, ele representa uma inconformação de uma realidade nas quais as mulheres japonesas, na maioria delas, pelo menos, né? Elas aceitam ser reprimidas pelos homens. Mas é possível também que esse consentimento feminino esbarre em certos obstáculos sociais que são determinantes para essa condição, né? Mas como poucas oportunidades de inserção e promoção no mercado de trabalho, direitos desiguais de gênero e consciência, tanto masculina quanto feminina, sobre o papel histórico da mulher na sociedade japonesa. Então, por muito tempo, a mulher foi vista como responsável pelos cuidados com os filhos, com o marido, pela administração do lar. Ele ficava fora trabalhando para garantir a renda familiar e ela trabalhava em casa. Mesmo com novas políticas adotadas no país que permitiram uma melhor liberdade feminina, elas ainda encontravam obstáculos para conquistarem cargos de liderança em empresas. Um deles também é a jornada de trabalho, que inviabilizava o conciliamento entre a carreira e os cuidados com a família. Ou seja, no anime tem muito forte essa característica patriarcal que em vários países também. Isso aconteceu, inclusive, aqui no Brasil. Mas como aquela é uma época mais antiga que retrata o anime, isso acontecia sim. E você vê isso na personagem e ela se transforma justamente porque é imposto o que deve ser feito, só que ela não acredita naquilo que imporam para ela. Aí que começam conflitos internos dela e externos com os pais dela que encontram ela. Então não é uma história bobinha, uma história simples. Tem toda uma questão aí por fora. A trilha sonora do filme foi composta pelo famosíssimo que já fez outras OSTs aí de outros filmes do Estúdio Ghibli, o Joe Hissashi. É a sustentação nobre de arte que nem o filme, que nem a qualidade de animação. Elas têm pouca variação, mas elas têm um estilo mais oriental, mais tranquilo. Algumas são tristes e outras são alegres, mas são bem poucas. Mas a trilha sonora e a qualidade de animação elas entram em um conjunto e dão um resultado maravilhoso, maravilhoso. Então ouçam a OST aí. OST aí OST aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.